É hora de mercado imobiliário por aqui, eu estou com a Silvia Canabarro, que é intermediadora de imóveis, não é Silvia? Exatamente, Carmen, já intermediadora de imóveis há 19 anos. É bastante tempo. Bastante tempo. E também avaliadora de imóveis. E hoje eu trouxe para vocês um imóvel muito gostoso na Lavras, Carmen, Petrópolis. Que é uma rua excelente, né? Exatamente. Sabe aquele apartamento, Carmen, que tem uma área privativa de 125, mas uma planta muito bem resolvida? Esse é o apartamento. Três dormitórios, dependência de empregada e um apartamento com um tempo de construção mais antigo, mas que tem uma gostosa lareira. Não, e o que é muito bom, eu quero abrir um parênteses, Silvia, porque a Silvia tem muito bom gosto para decoração. E também quando a gente quer reformular algo móvel. Então ela já está mostrando e se você não tem arquiteto, ela já vai dando as ideias, né Silvia? É verdade, eu adoro decoração. E digo mais para vocês, eu só sei vender aquilo que eu gosto. E esse apartamento é um apartamento muito aconchegante, as peças bem amplas. Três dormitórios, conforme eu falei para vocês, uma vaga de garagem e de frente. E essa parte onde está localizado esse apartamento é uma rua super arborizada. Então é muito gostoso. E o valor, o valor vocês não podem nem acreditar. O valor, o ticket super acessível para qualquer bolso. Então não percam essa oportunidade. Se você procura um imóvel de três dormitórios, com lareira, uma vaga de garagem, esse é o imóvel. Esse é o imóvel. É isso aí. Então muito obrigada por hoje, Silvia. Mas semana que vem tem mais. Não esqueça, ligue, realize o seu sonho e compre o melhor com a Silvia Canabarro.